Márcio Júnior e o melhor da seresta Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Um diva na Matilda na H menor Errar é humano e fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Diva na Matilda na H menor Lamu, que bom rever você Meu amor Lamu, que bom sentir você perto de mim Lamu, que bom rever você Diva na Matilda na I love you Diva na Matilda na Diva na Matilda na Márcio Júnior E o melhor da seresta E aí E aí E aí E aí E aí Vì Obrigado.